Boa tarde, eu gostaria de saber se vocês têm uma previsão de até quando vão conseguir manter essa tarifa de R$ 2,00 sem reajuste. Lorena, InterTV Grande Minas. Lorena, muito obrigado pela pergunta. O nosso objetivo é não subir a tarifa. Pode ter reajuste inflacionário, mas o nosso objetivo é manter, porque como disse o Carlos, nós queremos muita gente utilizar o transporte público. Quanto mais covelamos, utilizando o transporte público, mais recursos nós vamos ter para manter o sistema. O nosso objetivo é não mexer na tarifa com aumento real, no máximo a atualização do tracionário. Mas vamos lutar para manter até o fim um custo que seja acessível a todos. Mais uma pergunta relativa à contratação dos funcionários. Como vai funcionar essa contratação? Vocês têm como saber se podem dar prioridade a algum funcionário que trabalhou na sertaneja? Lorena, a talma transporte ficou responsável por essa parte, mas a gente já teve indicação deles na manhã de hoje, de que já encontraram garagem, já contrataram os funcionários que vão trabalhar. E os motoristas, eles deram preferência para os motoristas da sertaneja, em função de serem pessoas que eles já sabiam que estariam procurando emprego, e também por já conhecerem o trajeto. Mas nós vamos ter um momento com eles, com esses motoristas, junto com a empresa, porque a gente quer que esse transporte tenha realmente uma nova cara. Então, a gente conta com a parceria deles, mas a gente quer também ter um momento para alinhar mesmo essa cara desse transporte coletivo, desse novo transporte coletivo. Certo, obrigada. Boa tarde, Catarina, da Rádio Central Minas. Eu gostaria de saber aquelas pessoas que já tinham os vales comprados da sertaneja, como que elas devem proceder? Realmente, algumas pessoas têm nos procurado, que tinham vale, que tem ainda os vales de transporte. Nós conversamos com o PROCON, a Tatiana, a secretária, também é responsável pelo PROCON Municipal. E qual que é a indicação? Até o dia 31, a sertaneja ainda tem um serviço a oferecer. Como você comprou o passe e ela ainda, até dia 31, vai rodar, ela não tem a obrigação de devolver, já que ela está oferecendo o serviço. Mas se no dia 1º as pessoas tiverem o passe em casa e procurarem a sertaneja e ela não devolver, o que nós indicamos é procurar o PROCON, porque a empresa não vai estar respeitando o direito do consumidor. E o PROCON já está preparado para tomar todas as medidas. É só procurar a Carine ou a Nayara, que são as responsáveis, que a gente vai tomar todas as medidas cabíveis. Mas é uma responsabilidade da sertaneja. Nós temos certeza que a empresa não vai falhar nesse momento. Até porque a empresa continua em Curvelo, ela presta serviço para as outras empresas e nós queremos ter a melhor relação possível com todos que trabalham aqui em Curvelo. E uma outra pergunta que os ouvintes tinham mudado em relação a... Como foi feita a licitação para escolher essa empresa? Se pudesse explicar mais um pouquinho, por favor. Boa tarde, Catarina. A licitação foi feita com formato de dispensa. O que ocorreu? Com canceladas as tratativas com a sertaneja de manter o transporte e o acordo judicial encerrando as atividades 31 do 8, a gente entendeu que a gente tinha que fazer de uma forma rápida. Então, a gente abriu uma dispensa de licitação, enviamos e-mails para as empresas que a gente entrou em contato interessados, inclusive de Curvelo. Como o prefeito tinha falado inicialmente, as empresas de Curvelo não têm os veículos com plataforma elevatória, que garante a acessibilidade das pessoas. Então, eles não participaram do sertanejo por não ter esses veículos. A gente tentou até deixar esse transporte em Curvelo. Então, essa empresa foi a que ofereceu o menor valor de subsídio. Então, a dispensa de licitação funciona dessa forma. Quem der o menor valor, levou. Então, foram cinco empresas contratadas e a que ofereceu o menor valor do transporte, pelo serviço. Obrigada. Igor Santiago, do Clique Curvelo. Eu queria saber se existe alguma chance de no mês que vem a sertaneja rodar em paralelo junto com a Tauma. Igor, muito obrigado pela pergunta. Não, o transporte público no momento está indicado para a Tauma. E no meu entendimento, a Tatiana, no caso, pode colocar melhor, não existe nenhuma possibilidade, porque existe um contrato firmado já, publicado no Diário Oficial, que a partir do dia 1º, o transporte público é da Tauma e a sertaneja não tem mais direito de explorar esse serviço. Lembrando que a sertaneja tem outros serviços intermunicipais que não são do município. Existe, por exemplo, Curvilha Limitada, que é outra linha, que é ligada ao Estado e que a sertaneja vai continuar fazendo. A sertaneja também tem uma parceria com grande indústria nossa, a América Médica, que eu acredito que ela vai continuar fazendo. Mas o transporte público municipal somente a Tauma transporte.